Após um longo e tenebroso inverno, a Indy está de volta e você não pode perder o GP de Nashville. A gente fala disso no GP às 10 de hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti. O GP às 10 de hoje é comigo para falar de Indy, para falar do GP de Nashville, mas também sobre a temporada como um todo. Eu escolhi para o vídeo da semana em que marca o retorno da Indy às pistas depois de um longo e tenebroso inverno, no caso dos americanos, um verão. Eu escolhi falar um pouco da temporada e da próxima corrida no sentido de dar cinco motivos para vocês não perderem a prova do fim de semana, a prova nas ruas de Nashville. E eu acho que é uma boa ideia porque muita gente não deve nem lembrar como é que está o campeonato da Indy. No final foram várias semanas de ausência da categoria, uma mistura de férias com pausa olímpica também, porque a detentora dos direitos de transmissão lá nos Estados Unidos solicitou para que a Indy e Nascar fizessem uma pausa e respeitassem o período de Jogos Olímpicos. As duas respeitaram, mas agora com o fim das Olimpíadas, lamentavelmente o fim das Olimpíadas, ainda bem a volta de Indy e de Nascar, no nosso caso, melhor ainda a volta da Indy. Então eu dei cinco motivos aqui, eu vou listar para vocês, para a gente não perder o GP de Nashville de jeito nenhum. O primeiro eu acho que é o mais óbvio deles, a pista é nova. A pista é nova, o traçado é de rua, o que é sempre interessante e desafiador. O visual aparentemente é fantástico, tem alguns lugares da cidade em que a Indy vai passar que realmente são lugares de tirar o fôlego. E aí tem aquela mistura bacana que a gente gosta, é o desconhecido, uma pista completamente nova, o traçado de rua, o que sempre deixa as coisas mais desafiadoras e muito tempo parado, faz muito tempo que ninguém corre. Então isso tudo promete ali uma combinação explosiva para o final de semana. Podemos ter, por exemplo, uma das etapas mais tumultuadas da temporada. Gostamos de tumultos. Segundo ponto, Joseph Newgarden. Joseph Newgarden eu acho que tem de ser colocado aqui por alguns fatores também. O primeiro, ele é dono da casa. Joseph Newgarden que já está aí há uma década brilhando na Indy, já está há uns bons 5, 6 anos como o protagonista ou um dos grandes protagonistas do grid da Indy, vai ter finalmente a chance de correr em casa diante dos seus parceiros, amigos, familiares, enfim. Newgarden é um cara do TNC, é um cara dinético, então ele vai ter a possibilidade de finalmente correr em casa. Mas não é só isso, né? O Newgarden, ele é o piloto mais quente da temporada no momento. Quando acabou a primeira fase do campeonato, o Newgarden poderia muito bem ter engrenado 3 vitórias consecutivas, que foram resultados que escaparam no detalhe. Então, por exemplo, o GP de Detroit 2, o Newgarden foi atrapalhado porque teve uma bandeira amarela, houve uma relargada e ele estava com os pneus mais gastos, tipo, muito mais gastos. E foi ultrapassado, terminou em segundo ainda de uma forma meio heróica. Na sequência, em Elkhart Lake, foi aquela mais dramática. De novo teve uma relargada no finalzinho, só que dessa vez o carro dele morreu. O carro dele apagou, quebrou e o Newgarden saiu de primeiro para vigésimo primeiro. Em Mid-Ohio, finalmente ele conseguiu vencer a corrida e espantar a Zika e tal, mas poderiam ser 3 vitórias consecutivas. Então, ele é o piloto que vive, talvez, o melhor momento dentre todos no grid. Quer dizer, vivia, né? De novo, a pausa é muito grande. A gente não sabe como o Newgarden vai voltar, como os outros vão voltar. Isso pode embaralhar tudo. Terceiro, Scott Dixon. Eu acho que Scott Dixon nunca pode ficar de fora dessas listas, porque, ainda mais nesse caso, eu talvez imaginasse esse vídeo, alguns meses atrás, falando, ó, temos que observar o Scott Dixon, porque ele pode começar a encaminhar o título e tal. Não é o caso, né? Temos que falar do Scott Dixon, mas não porque ele vai encaminhar o título, mas porque ele precisa de pódio. Ele precisa ganhar, ele precisa de resultados expressivos para voltar a brigar pelo título. O Dixon está a 7 corridas sem ir ao pódio. Isso é uma marca muito relevante para alguém tão regular como ele é. São 56 pontos atrás do Alex Palu, companheiro de equipe da Garassi, ele está em terceiro no campeonato. Então, para o cara que era o grande favorito ao título, da equipe que, até agora, indiscutivelmente, é a melhor equipe do grid em 2021, é estranho o Dixon estar há tanto tempo sem um grande resultado. Ele precisa de um grande resultado para chegar no Palu no campeonato e dentro da equipe. Ele precisa se adonar da equipe, como sempre foi. O Dixon sempre, sempre não, desde que o Dario Franchitti se aposentou, o Dixon é o centro das atenções na Garassi, ele precisa retomar isso. Quarto ponto, Hélio Castro Neves. Cara, é a segunda corrida do Castro Neves no ano. Isso é muito doido. Mas ele é, sim, centro das atenções em Nashville por alguns motivos também. A primeira corrida do cara no ano foi a Indy 500. E o que o Castro Neves fez na Indy 500, ele ganhou. Então, o Hélio vem embalado por uma vitória histórica na Indy 500, com a Mayer Schenk, que é uma equipe média do grid, e foi a quarta dele em Indianápolis, igualando os recordistas de todos os tempos. Então, Hélio chegaria já cheio de moral em qualquer cenário. Mas ainda tem mais. O Hélio renovou com a Mayer Schenk, mas não renovou só para meia dúzia de corridas que ele tem esse ano. Renovou para a temporada integral em 2022. Então, ele é o novo piloto titular da Mayer Schenk. Vai ter um parceiro também em tempo integral, ainda não se sabe quem, mas o Hélio certamente estará lá. Então, vai chegar cheio de moral, vai chegar voando. Todo mundo vai ficar atento para saber o que o Hélio vai ser capaz de fazer em uma pista que não é o oval de Indianápolis. E ele vai ter essa reta final do campeonato para mostrar isso. Ele vai correr não só em Nashville, mas também em Porto, Laguna, enfim. Ele tem um calendário recheado daqui até o final do ano. E por fim, mas definitivamente não menos importante, acho que é o tópico mais importante dos cinco. Eu deixei para o final para desenvolver melhor. O campeonato em si. O campeonato em si da Indy não permite que você perca nenhuma etapa. Tecnicamente, eu acho que é o melhor dos últimos anos. É o que vem sendo mais bem disputado entre vários pilotos. Não só entre um ou dois, vários pilotos estão muito bem nesse campeonato. E aí você coloca a briga Dixon-Newgarden que já seria um atrativo. Mas virou Dixon, Newgarden e a nova geração. A nova geração chegou com tudo. Pato Ward, Rhinos VK, Colton Herta, Alex Palu. Todos eles já ganharam corrida nessa temporada. Palu está liderando o campeonato. Pato Ward está em segundo. Então o campeonato nesse momento, Palu 3-8-4. Ou Ward 3-4-5. Dixon 3-2-8. Newgarden 3-1-5. Então é uma diferença muito pequena de pontos. É claro que o Palu, no cálculo frio, ele é o favorito ao título. Não só pela pontuação, mas porque ele vive uma fase muito boa. Faz uma temporada muito boa. Está na melhor equipe do grid. Mas vai que acontece alguma coisa no fim de semana? O Palu já teve outras situações de estar liderando. E ter um fim de semana muito ruim. Nada impede que isso aconteça de novo. Nada impede que o Pato Ward tire uma vitória da cartola. Ele é capaz de fazer isso. Ou que o Newgarden engrene a quarta grande corrida seguinte e vença. O Dixon. Alguém duvida que o Dixon possa ganhar uma corrida? Então esses quatro pilotos estão muito vivos na briga pelo campeonato. O campeonato da Indy está aberto. O GP de Nashville tem tudo para ser um dos melhores do ano. Eu tenho realmente a sensação de que a corrida vai ser muito boa. E que a gente vai querer que Nashville fique por mais alguns anos no calendário. Queria que vocês deixassem o like no vídeo. Que vocês compartilhassem. Se inscrevessem no canal. Ativassem as notificações. E também comentem aí o que vocês acham que vai dar no GP de Nashville do fim de semana. Tá bom? Esse foi o GP às 10. Com o Gabriel curtir e a gente volta a qualquer momento. Tchau.